O blog Zé Freitas veio aqui à Escola Zé Paulo de Siqueira para falar com Geisa Silva Geisa Souza Silva Sim, ela está aqui, mas vamos aqui Para a gente ver como é que está aqui a Escola Zé Paulo de Siqueira em relação a essa pandemia que está atacando o planeta todo E as escolas estão sofrendo, os alunos estão sofrendo muito, os pais de alunos E o blog tem um objetivo não de fazer críticas destrutivas Mas sim, buscar informação para passar para os pais de alunos, para os alunos E para todo o internato que acesse o nosso blog Para que o pessoal fique antenado diante do que está acontecendo Não só em Santa Terezinha, mas no Brasil todo Mas Geisa, dê uma explanação em relação a Escola Zé Paulo de Siqueira Vocês estão trabalhando interno Bom dia a todos Como todos sabem, as escolas de um município, não só a José Paulino, como as demais escolas Desde março não está tendo aula presencial Mas nós estamos tendo aulas remotas, online Os alunos estão tendo esse acompanhamento Primeiramente, agradeço aos pais que estão dando sua contribuição E quero dizer a todos da comunidade escolar, da nossa sociedade Estamos abertos, estamos com trabalho interno de segunda a quinta-feira Estamos à disposição de todos Não sabemos quando vai voltar Mas estamos trabalhando normalmente A escola Geisa, atualmente, ela tem quantos alunos? A nossa escola, a escola municipal, ela tem 875 alunos São três modalidades Nós temos o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o EJA E todos estão tendo aula online, as aulas remotas Os três turnos, de manhã, tarde e noite Inclusive o EJA Eu agradeço a sua receptividade É isso, é, estamos aqui à disposição da sociedade Agradeço a sua receptividade Vocês podem perceber que nós estamos no distanciamento De acordo com o Ministério da Saúde Claro que a gente está sem máscara Porque realmente ela tem de falar E com máscara fica muito complicado Mas o distanciamento está adequado com realmente o Ministério Como já foi mencionado o Ministério da Saúde E é de grande importância a gente vir aqui A mídia local vir aqui E pegar essas informações para passar para os pais Porque os pais são um pouco assim desinformados Tem uns que são um pouco desinformados E a informação só chega se a gente transmitir Eu quero agradecer a todos os pais do município E dizer a vocês que vocês são um peço fundamental nesse momento Muito obrigada a todos Pois pronto Então, como eu ia dizer É importante que os pais fiquem sabendo Como é que está a situação Para poder se orientar Porque em cidade pequena Tem toda cidade pequena Sem exceção Tem um disto e me disto E a mídia tem o objetivo O ofício de vir Buscar com transparência Com democracia Buscar as informações Para a gente passar para os internautas Para que eles possam ver Principalmente nesse caso de pandemia Que realmente o foco São os alunos e os pais Para poderes ficarem mais conscientes Quando é que vão começar as aulas Se o colégio está preparado Essas coisas todas Então, é esse o objetivo Do nosso blog O nosso blog mantém Esse ofício de estar criticando isso ou aquilo Então, olhando Se uma cadeira de uma para outra Se está com um metro e meio Se estão usando álcool gel Ou se não estão usando álcool gel Se estão usando o distanciamento Não, o objetivo é a gente ter as informações Para que a gente possa passar para vocês E a Geisa Eu agradeço Essa rica oportunidade Que ela está nos concedendo Para a gente postar no blog Para que você possa acessar E qualquer dúvida Geisa Prontamente está aqui Para Passar mais informações Para vocês Ok? Estamos aqui na José Paulinho De segunda Às quinta-feira Das oito Às meia Qualquer dúvida Estamos à disposição Da comunidade escolar Ok Muito obrigado Que Deus Que eu estou abençando vocês E vamos pedir a Deus Cada vez mais Que realmente Esse coronavírus Passe Para que realmente Retorne Não só as aulas Mas que retorne A nossa vida normal E que não morra tanta gente Como a gente vê Cada dia morrendo gente Bom dia Eduardo Estamos aqui Para que você possa Dar alguns esclarecimentos Você que É Proprietário Da escola Nova Conquista Escola particular E estamos diante De um quadro Muito caótico Que é Escola Navíro Que está atacando O planeta todo E uma das áreas Que está sendo afetada No mundo todo É As escolas Você como empreendedor Da escola Nova Conquista Com sua equipe A gente queria saber Como é que está A sua escola Em relação Aos trabalhos Em relação A essa pandemia Bom dia Zé Bom dia a todos Os internautas Todos aqueles Que nos escutam Que nos acompanham Realmente a situação No momento É muito difícil Porque nenhum De nós Estávamos Preparados Para enfrentar Essa pandemia Que veio Causar Danos Enormes A todos os segmentos Da sociedade E em se tratando De educação As escolas Particulares As escolas As escolas municipais As escolas Públicas Todas foram Afetadas Porque Nenhum de nós Estávamos Preparados Nós Quando a pandemia Chegou Nós pensávamos Que em 15, 20, 30 Dias A coisa Ia estar resolvida E na verdade O tempo Se prolongou Muito mais Estamos Tomando As providências Necessárias Que os órgãos Da saúde Ministério A OMS Orienta Nós estamos Fazendo O que é possível Mas Continuamos Com as aulas Remotas Porque É indispensável E não é possível Voltar Agora Com as aulas Presenciais Então O Colégio Nova Conquista Juntamente Com a sua equipe Está se Desdobrando Está trabalhando Até um pouco Mais do que Se tivesse A aula normal Mas a gente está Cumprindo Com as nossas Possibilidades Com as nossas Obrigações Dentro do possível Sempre com a Confiança E a esperança Em Deus Que é quem pode Nos guiar Para um caminho Reto Seguro Se Deus quiser É isso aí Eduardo Parabéns a você Estou no seu equipe Pela compreensão Pela determinação Da Organização Mundial da Saúde Pelo Ministério Da Saúde Que realmente Deve ser Feito As aulas Remotas É a única opção Enquanto Não chega a vacina Que a gente também Não vai saber Quando é que vai Chegar a vacina Estou lutando sim Mas não tem Prazo determinado Para essa vacina Chegar No planeta Porque é No planeta todo A gente vê Que tem Inúmeros estados Que realmente Não aceitaram As aulas Presenciais Devido O grande risco Que pode Os alunos E os professores E os demais funcionários Pegarem Mas Pernambuco Infelizmente Persiste Em querer Que as aulas Remotas Que as aulas Presenciais Venham a acontecer Nós sabemos Como já foi dito Que ninguém Estava preparado Para receber O coronavírus E que evidentemente Os imóveis Os imóveis Não estão preparados Com espaçamento Para realmente Absorver Esses alunos Então a gente sabe Que não vai botar Cinco alunos Para dar O espaçamento certo Então dez alunos Para dar o espaçamento certo Para poder dar As aulas Então Se for dessa maneira Quantos Quantos Meses vão passar Para poder terminar Com cinco alunos Em uma sala Cinco notas Dez notas Por aí assim Então não há condições De maneira nenhuma Segundo o magistrado Foi levado em consideração A palavra do Sintep Que é o sindicato Para os professores Da classe de educação E Recorreu Em relação É o governador Principalmente O secretário de educação Freda Mons E o juiz O magistrado Levou em consideração O aumento De casos Na Amazona Após o retorno Das aulas Presenciais Veja bem Já tem um estado Que já foi levado Foi aumentado O caso Do coronavírus Porque Colocaram As aulas Presenciais E a gente vê aqui Após o retorno Das aulas Presenciais Dado O ocorrido No estado Da Amazona E que As notícias A respeito Do aumento Dos casos Também Na França Nós sabíamos Que a França É o país Primeiro mundo É diferente Do nosso Brasil E realmente Foi fazer também Mas realmente Não deu certo Então Tiveram de parar Então É colocar O aluno O pai A família toda Principalmente Os professores Que é quem Tendo o contato E a gente Não vai saber Quem é que está Com o coronavírus Ou quem é que não está A não ser que faça o teste Mas a educação Aprovou Nessa terça-feira Né Dia 6 Essa notícia Foi pegada Recentemente A prorrogação Do ensino Remoto Da educação Basca E superior Até o dia 31 de dezembro De 2021 Então a gente vê Que é um prazo Extenso Mas é melhor De que Muitas pessoas Irem para a escola E chegam na escola Com problema Ou então Sai com problema E aí a escola A escola Ficar como se fosse Culpada De ter acontecido A doença Ter contaminado Ali a escola E a gente vê Também Eduardo Que Bares Pracinhas E tantos outros lugares A gente vê que A aglomeração É muito grande De pessoas Né E essas pessoas A gente não Mas eu não sei Se realmente Tem estudante De qual A escola Não sei Eu sei que Deve ter alguém Então venha bem Sem máscara Sem álcool gel Sem nada Bebendo E fazendo outras coisas Aí vai Para a escola Quando chega na escola Aí evidentemente Um professor Ou um aluno Ninguém sabe Quem é que vai pegar Ela Essas pessoas Que estão aí Nessas baladas Nesses cantos Por aí Pode Ser contaminado E contaminar As pessoas Que estão realmente Trabalhando Com medo Na escola Que não tem medo De pegar o coronavírus E aí Se tornasse um caso Muito difícil E aí Se acontecer algo Bexito Quem é que vai pagar Todas as despesas Para essa pessoa Que realmente Pegou o coronavírus Num estabelecimento De ensino Da educação Essa é a pergunta Eu não sei Por que Os governantes Não Vê deste jeito Mas não Há de uma maneira Totalmente diferente Outras coisas Que devem Ser feitas também A divulgação A divulgação Ela é muito importante Porque você está ajudando Dando as mãos Uns aos outros Para informar Aos pais Aos alunos Aos professores A todo mundo Mostrando A situação Do Brasil A situação No caso De Pernambuco Nós chamamos de Pernambuco Qual é o número Se está aumentando Se está diminuindo Para que as pessoas Cada vez mais Tomem cuidado Cada vez mais Fiquem Na quarentena Que é Somos obrigados A ficar na quarentena Porque Só se for Num caso De necessidade Para que a gente Passe sair Para então ficar Aleatoriamente Como uma vida normal Antes A gente era Ficar à vontade Porque realmente Não tinha o coronavírus Mas agora Tem que ficar na quarentena Mas as palavras Continuam com você Na verdade Zé O governo do estado Sem dúvida nenhuma Eu não tiro o mérito deles Eles têm uma boa equipe Para a educação Agora Eu No meu ponto de vista Eu acho que As aulas Deveriam Continuar Pelo menos Por enquanto No mesmo sistema Em que está Porque Querer A presença Do aluno Na sala de aula É Ocorre Vários Riscos Porque Nem todos Vão tomar As providências Necessárias E cabíveis Para o Protegimento Pode ser Que alguns Cumpra Mas Com certeza Uma grande maioria Não vai cumprir E aí Existem Nesse meio Pessoas Assintomáticas Que podem Repassar Esse vírus Para outras Pessoas Serem Contaminados Sem saber E contaminarem Também outras Pessoas Aí a dificuldade O problema Vai ser Muito maior Eu acho No meu ponto de vista Que as aulas Deviam Continuar No sistema Remoto Aqueles Que realmente Querem Aprender Alguma coisa Tem a possibilidade O sistema De informática Através Da internet Tem a possibilidade De levar Muitos Meios Muitas Metodologias Hoje Estão sendo Aplicadas E se o aluno Realmente Quiser Aprender Ele aprende Agora Mesmo que seja Presencial Se o aluno Não quiser Aprender Não tem Professor Que obrigue Portanto Precisamos Ter Esta Preocupação E procurar Fazer A coisa Com consciência Com consciência Com tranquilidade Porque Muitas Vidas Já foram Ceifadas E nós Temos Temos que Preservar Preservar Em primeiro Lugar A vida As outras Coisas São secundárias Agora A vida Nós não Podemos Colocar Ela Em risco Nem a Nossa E nem a Dos outros Porque é Obrigação Nossa Preservar A nossa Mas A também A do nosso Irmão Portanto Eu sei Que tem Uma equipe De professores Muito Dedicada Estratégias Boas Mas Nós temos Que ter Essa Consciência E cada Um De nós Devemos Na verdade Fazer A nossa Parte Quem Verdadeiramente Nos protege E nos Defende De qualquer Mal É Deus Esse Está Acima De todos Em todo Momento Em qualquer Lugar Mas Nós Temos Que fazer A nossa Parte Nós Temos Que obedecer As orientações Da equipe De saúde O uso Da máscara O uso Do álcool Gel De qualquer Qualquer Coisa Principalmente A questão Do espaçamento A beta Acusação Sim, sim Todos esses Esses Mecanismos São de Muita Importância Para A nossa Sobrevivência Para que a gente Possa superar Tudo No mundo Tem fim Tem começo Meio E fim A única Coisa Que vai Permanecer Para sempre É o poder De Deus Essa Pandemia Veio Um dia Ela vai Desaparecer Mas vai Levar Algum Tempo Mas a gente Tem que ter A consciência De que Nós Precisamos Fazer A nossa Parte Para que a gente Possa Na verdade Lá no final A gente Dizer Pela bondade Pelo amor Pela misericórdia De Deus Nós conseguimos Vencer Mas precisamos Fazer Aquilo que é De nossa Competência Eu Parabenizo Aqui A Vossa Excelência O senhor Juiz De Direito Augusto Napoleão Sampaio Angelim Porque Ele realmente Suspendeu O retorno Das aulas Presenciais E sugere Aqui Que crie Uma comissão Setorial Composta Por profissionais Da saúde Da educação E Outros segmentos Para poder Ver O que é Que se pode Fazer Mas não Colocando Como já foi Mencionada A vida De muitos Em risco O CITEP Também Parabéns ao CITEP Porque realmente Lutou E continua Lutando Para que realmente Não aumente Mais ainda O número De pessoas Infectadas Nas escolas Por conta Das aulas Presenciais A gente Sabemos Que tem De ser Depetizada Pelo menos Duas vezes Por semana Tem de ser Depetizada A escola Toda Eu vejo O trabalho Que tem Como já foi Falado A máscara O álcool gel O espaçamento De um metro e meio Está certo Para que realmente Possa Se livrar Dessa situação Tão difícil Que estamos Atravessando No país Nós Temos no Brasil Mais de 140 Mais de 140 mil Pessoas Já Ceifadas Pelo menos Vai chegar Muito mais Do que isso Claro Nós desejamos Que não chegue Mas é preciso Também a conscientização Dos governantes E a conscientização Também do povo Tem muitas pessoas Aí que acham Que não pega O coronavírus Não pega o vírus Mas o presidente Dos Estados Unidos Pegou Bolsonaro Pegou Que são Pessoas Que realmente Estão cercadas De uma Assessoria De método E também Em local Dar mãos Para que a gente Possa combater Primeiramente Pedir a Jesus Porque o coronavírus Só sai do mundo Quando Jesus Disser saia E também Só aparece A vacina Quando Jesus Disser agora É a hora Da vacina Aparecer Aí sim Mas enquanto isso Vai ficar De cheio Morrendo gente Todo dia Todo dia Você liga Os canais De televisão A mídia E você vai vendo Gente morrendo Aquelas pessoas Também que eu Aqui envio Meus parabéns Que estão na linha De frente Que são os heróis Porque você Lidar Dentro de hospitais Arriscado Pegar o coronavírus Para dar a vida A outra pessoa Que está ali Naquela situação Merece parabéns E que a gente Possa orar Ou rezar Para que as pessoas Que estão cuidando Daquelas que estão doentes Que é nos hospitais Não pegam o coronavírus Então nós agradecemos Eduardo Por tudo Que você disse aí E o nosso blog Ele tem o objetivo De procurar Divulgar as coisas Que realmente São sociais Que são Para o bem-estar social Da coletividade E a gente Sempre está fotografando Trabalhar com o social De levar informação Quem já tem Tudo bem Quem não tem Vai ficar mais Bem informado Porque a gente está Buscando informações Que seja No Ministério da Saúde Que seja No Ministério Da Educação Ou outro Ministério qualquer Ou na Secretaria A gente está Buscando informação Para que a gente Possa ficar informado E passar Essas informações Para outras pessoas Também quando a gente Chega num colégio Ou em qualquer outra Repação A gente está Fotografando Para mostrar O estilo E a maneira Que as pessoas Estão se comportando Como no caso Na Assembleia de Deus A gente tem Filmado Tem fotografado Tem feito as lives Para que o pessoal Veja Que há um espaçamento Há máscara Há detetização E há também O álcool gel Então ali Dando um exemplo Para que as pessoas Sigam daquela maneira Já houve Momentos Que chegou Pessoas Na igreja Mas não puderam Assistir o culto Porque a saúde Determinou Que só pode ser X Então Evidentemente O pastor O padre O bispo Eles não vão Encher a igreja Como antes Para depois Ter problema Dentro das igrejas Como também A igreja católica Através de Algumas informações Eu peço Dessa fotografia A proposta Para que realmente A gente mostre Que as igrejas Estão tomando As suas dividas Providência É tanto Que a gente vai Mostrar a fotografia Para vocês Verem Que a igreja Para que eles É semelhante É semelhante a você Que sempre Quando a gente Vem aqui Você sempre Está prontificado A dar as informações Dentro das suas limitações Muito obrigado Evitar aglomeração Então dentro deste padrão O nosso padre Aqui Padre Orlando Ele Antes de começar A celebração Da Santa Missa Ele usa o microfone E pede As pessoas Para que Essas Atitudes Sejam Obedecidas Não é uma forma De retrair As pessoas Não É apenas Para conscientizá-las Por exemplo Se você quiser Ir à celebração Da Santa Missa Antes Você tem que Passar na secretaria Da igreja E dar o seu nome Por que? Existe também Um número De pessoas Determinados Que possam Ocupar O espaço Sem Causar Aglomeração Então Você vai Dar o nome Se você Prefere De manhã Ou se você Prefere À noite Tem uma equipe Que a pessoa Ao chegar É Mede A temperatura Para ver Como está Usa O álcool gel E Já tem Um lugar Também Determinado Para Sentar Para ocupar Aquele espaço Exatamente Depois A Santa Comunhão A distribuição Ela é feita Para que as pessoas Não se desloquem Do local Onde está Vem o ministro Vem o padre Vem o diácono Até a pessoa Distribui Coloca na mão E a pessoa Coloca A hóstia Na boca A questão Da oferta Que era feita No meio Da missa Essa oferta É livre E espontânea E ficou Para o final Porque Para você Não pegar No dinheiro E depois Pegar na hóstia Porque o dinheiro Em si Ele é um veículo De contaminação Então O que acontece Na igreja Está acontecendo Essas providências Quando termina A celebração Da Santa missa Que é dada A benção Final Que os fiéis Quem está Do lado direito Sai pela porta Do lado direito Quem está Do lado esquerdo Sai pela porta Do lado esquerdo E lá Tem uma cestinha Que você Coloca a sua oferta Se quiser E se não quiser Também Não é obrigado Então a igreja Católica Aqui de Santa Teresinha Por orientação Do nosso bispo Tem tomado Essas providências Na zona rural E nas capelas Estão Vão começar A partir Da próxima semana Mas também Obedecendo Essas mesmas Regras Então repito Nós todos Que compomos A sociedade Nós temos Que ter Essa nossa Consciência O coronavírus Existe Ele é invisível Ele é perigoso E ele mata Por isso Que nós temos Que tomar Todas as Precauções Possíveis E necessárias Para que a gente Para que a gente Não se contamine E não contamine Também Outras pessoas Vamos preservar A vida Se precisa Sair de casa Tudo bem Saia Mas que saia Protegido Que tome Suas precauções Quando retornar Para sua casa Tome aqueles Cuidados Básicos Também Para não Contaminar Outras pessoas Que estão Dentro de casa Os idosos Por exemplo Pessoas Mais de 60 anos Que são mais sensíveis A gente tem Que ter calma Tem que preservar Essas vidas Porque Todas as vidas São importantes Deus em primeiro lugar E depois A preservação Da vida O trabalho As atividades Todo mundo Tem suas ocupações Todo mundo Tem o que fazer Mas o que não pode Ser feito hoje Será feito amanhã Pela ajuda E a misericórdia De Deus Há duas perguntas Que eu quero fazer Em relação A missa Em relação A os idosos Ou se Vão tudo Sua pergunta É muito oportuna Por orientação Do nosso bispo Ele disse o seguinte No momento Como ainda existe Um crescimento Dos casos O bispo pede Para que as pessoas Que tem acima De 60 anos Permaneçam em casa E procure Acompanhar As celebrações Da santa missa Através das redes sociais Agora Ele diz também O seguinte Aquelas pessoas Que mesmo Que tenha mais De 60 61 62 3 4 Que não tenha Nenhum problema Nenhum problema De saúde Você tem 70 anos De idade Mas a sua saúde Graças a Deus Está perfeita Você está impedido De ir para a igreja Não Não De jeito nenhum Você deve ir Agora Quem já tem Uma rinite crônica Quem tem um problema Quem tem problema De pressão E etc E etc Aí sim Esses devem Permanecer Em casa Acompanhar As celebrações Através das redes Sociais E quando necessita De comungar Por exemplo De receber A hóstia consagrada De receber A visita De um ministro Ele pede E toda semana Os ministros Fazem Essa visita Outra Outra pergunta Fica à vontade Você tem uma filha Muito educada Muito simpática Você permitiria Que sua filha Fosse Assistir Aulas Presenciais Eu já disse A ela Agora Não Agora não vai não Porque eu acho O seguinte A minha filha Quem é pai Quem é mãe Sabe muito bem O valor Que um filho Tem para a nossa vida E eu que só tenho uma Que foi Jesus Que me deu Então eu já disse A ela Olha meu amor O governo do estado O governo do Brasil O governo do município Quem quiser Determinar Que alguém vá Ele pode determinar Agora a minha filha Agora a minha filha No momento Não vai não Ela está em casa É A minha filha É mais importante Para mim Hoje Do que a minha própria vida E eu não vou Permitir Que ela vá Porque Ela Eu sei Que eu cuido dela Ela não está Nas baladas Ela não vai Para o bazinho Ela não vai Para a praça Tá certo Então Ela está Comigo Ou com a mãe 24 horas Por dia Então Eu sei Que ela está Tomando os cuidados Agora eu não sei De outras Pessoas Que Às vezes Desobedece Porque acha Que é jovem Porque acha Que é só Uma gripezinha Que o coronavírus Não vai atingir Que pode Ser contaminado E contaminar Também a minha filha E eu posso Até perdê-la Porque Por causa De uma desobediência Então Eu prefiro Preservar Agora Quando aparecer Uma vacina Quando O governo Do estado E o pessoal Da saúde Tiver Realmente Segurança De que Pode Realmente As aulas Presenciais Acontecerem Aí sim Mas hoje Ela vai Continuar Em casa Estudando No sistema Remoto E eu cuidando Dela Se Deus quiser É isso aí Eduardo Realmente Centenas e centenas De pais de família Tem O pensamento Semelhante Ao seu Ninguém Quer Que o seu filho Ou sua filha Vá Assisti-la Seja em qual for Colégio Particular Estadual Ou federal Numa situação Caótica Desse jeito Então A única solução No momento São as aulas Remotas E Fim de papo Porque não adianta É querer insistir Querer colocar Protocolo E protocolo Porque o protocolo Eu concordo Está tudo bem Feito É o governo Secretário A escola de Pernambuco Nós chamamos Pernambuco Está tudo certinho Mas a questão É o povo É os alunos Que não são Os alunos Tem a escola A escola municipal Que tem mais de 800 e poucos alunos Como é que A diretora Ou a secretária Vai controlar Ou ter alguma coisa Para detectar Esses 800 e poucos alunos Para saber se está Com coronavírus Ou não está Porque no próprio instante Que entrar alguém Que possa Que venha Contaminar alguém Na escola A responsabilidade Vai cair Tudo em cima da escola É porque o diretor É o secretário Foi lá na escola Aí vai Aquele despedir Sim, então O profissional Que realmente Está lá Para ensinar E fazer outros trabalhos É quem vai ficar Culpado Sem ter culpa nenhuma Porque A gente sabe Que as cidades pequenas Tem um Disso e me disse Né E aí As conversas Saem distorcidas Né Distorcidas E a gente sabe Da responsabilidade De cada funcionário Da escola Em relação Ao que deve ser feito Né Então é importante A gente Está nesse bate-papo Aqui E a gente Está transmitindo Não só Para Santa Terezinha Mas para todo mundo Que eu tenho visto Através Do sistema Do blog Até onde o blog Está atingindo Né Até quem está Acessando O nosso blog E como já foi dito Tem a missão De levar informação E o espaço Está aberto Se você quiser Comentar É só comentar O espaço está aberto Para que a gente Possa aprender Né Que não tem ninguém Sábio Totalmente Né A gente está Sempre aprendendo Algo Interagindo E aprendendo algo Com os demais Então Eduardo Eu agradeço a você Essa oportunidade Fica aí As suas palavras finais E que Deus continue Abençoando a cada um E que seja repreendido Esse coronavírus Né Essa pandemia Que tem Já vem Há sete meses Atacando o povo E matando o povo E muitos doentes Né E Situação difícil É Eu não sou dono da verdade Eu apenas aqui É Omiti O meu ponto de vista A liberdade de expressão É Se alguém É contrário Eu não me incomodo Não me preocupo É Cada um tem o seu ponto de vista Uma das minhas preocupações É que as escolas O município A escola particular E o estado Fechou aqui Quando não tinha Nenhum caso registrado Agora que tem vários E está crescendo Aí abrir Eu não acho A preocupação É essa Tá certo Mas Eu parabenizo A vocês É Muito obrigado Eu já Graças a Deus Te conheço Já há algum tempo Sei da sua Transparência Sei da sua capacidade Reconheço A sua ética É Jesus Cristo Pai e salvador De todos nós Continuem nos abençoando Nos protegendo E nos dando força E que jamais Nenhum de nós Esquecemos Que o próprio Jesus Cristo Diz Que ele é O caminho A verdade E a vida Para todos nós Independentemente De qualquer Religiosidade Que você siga Reconheça Jesus Tenha confiança Tenha fé E vamos fazer A nossa parte Que nós vamos Vencer Pela misericórdia E bondade De Deus Amém Muito obrigado E fique na paz Do Senhor Você também E